A cidade de Elísio Medrado, 52 anos de emancipação política e administrativa, Júnior Andrade. Para falar um pouquinho desses 52 anos, que significam muito mais do que a passagem de mais um aniversário, a passagem de mais um ano, muito mais que isso, resgate de tantas coisas, dentre elas o nome do Elísio Medradense, que tem sentido orgulho lá fora de dizer que sou de Elísio Medrado. Com certeza, é uma satisfação muito grande governar essa terra. Fui quatro vezes governado por meu pai e que mora no coração de toda a minha família. Então, representar a Elísio Medrado hoje, para mim, é motivo de grande orgulho e de grande responsabilidade. Por isso que a gente tem buscado avançar nessa cidade, em todas as áreas de atuação da Prefeitura. E graças a Deus, se não podemos fazer tudo o que a nossa população precisa, pelo menos a gente tem feito aquilo que está ao nosso alcance e o povo tem reconhecido e tem aplaudido o nosso trabalho, em sua grande maioria. Júnior, você falou, dentre tantas obras já conquistadas até hoje, você hoje adiantou um presente de Rogério Andrade para a cidade de Elísio Medrado. Sem dúvida, sem dúvida. Rogério tem sido muito mais do que o irmão, tem sido um parceiro, um conselheiro, um amigo e um guerreiro pela nossa terra, por Elísio Medrado. Rogério Andrade é incansável. Herdou de Aloísio Andrade o título, a característica de ser incansável no seu trabalho, na sua luta, para trazer sempre benefícios para a nossa terra. E nos presenteou, foi uma grande surpresa. Eu batalhava por isso desde o início do meu mandato. Estive com o Otto Alencar, o nosso futuro senador. Otto, quando conversava comigo, quando eu decidi ser candidato a prefeito, Otto me disse, pode ir, nada resiste à força do trabalho e você não vai ficar sozinho. Pode bater na minha porta que eu vou lhe ajudar. Você tem sido uma prova cabal disso, né? Sem dúvida. Quando ele ainda era secretário, ainda estava no cargo de secretário de infraestrutura do governo, fui lá, bati na porta para cobrar a promessa que ele me fez e pedir esse asfalto, porque eu acho que todas as grandes cidades, todas as cidades que crescem, elas trazem consigo o asfalto nas sedes, porque representa realmente nada mais... Vocês são grandes na forma de pensar ou na estrutura física, né? Eles me dão a forma, é grande na forma de pensar, na forma de conceber. Exatamente, nada mais representativo para o progresso do que a pavimentação asfáltica. Então o Otto mexeu os pauzinhos, engatilhou tudo e graças a Deus agora o Rogério me dá essa grande notícia, essa grande notícia para a Elisio Medrado, nos presenteando com esse asfalto na principal avenida de Elisio Medrado, ligando as duas BAs que acessam o nosso município. Isso vai possibilitar melhorar a situação do trânsito, a sinalização, a questão visual da nossa cidade vai ficar muito mais bonita, muito mais atrativa, o que melhora também para o turismo. Então só tem a crescer a Elisio Medrado com essa obra, que é na verdade a primeira etapa que nós vamos brigar para poder estar asfaltando outras ruas na sede do nosso município também, para que a gente possa sempre marchar no caminho do progresso. Teu pai falou que talvez nesses quatro anos você possa fazer mais que ele, mas nas quatro anos a gente teve também duas em quatro deputados ajudando o Elisio Medrado. Você desconversou e disse que seria impossível até em 50 anos, humildade da tua parte, ou de fato você percebe que não dá para falar de Elisio Medrado sem falar da família Andrade? Meu pai tem o seu nome cravado nos quatro cantos do município, é impossível. Onde você chega é a Elisio Medrado e eu vivenciei isso a minha infância toda, a minha vida inteira e agora, como candidato a prefeito, como prefeito, nos quatro cantos do município que a gente chega, essa água aqui foi colocada por Aluísio Andrade, essa energia aqui foi colocada por Aluísio Andrade, essa escola foi feita por Aluísio Andrade, essa casa de farinha foi Aluísio Andrade, esse posto de saúde foi Aluísio Andrade, desse calçamento, enfim, são inúmeras, incontáveis obras, é impossível falar de todas as obras que ele fez, assim como outros prefeitos também que passaram, deixaram sua marca aqui, mas Aluísio, o meu pai, sem dúvida, é o maior líder político que essa terra já teve e continuará sendo durante muitos e muitos anos. Então, é muito difícil alcançar essa marca, bater essa marca, esse recorde, que é Aluísio Andrade como prefeito de Aluísio Medrado. Vou batalhar, estou correndo atrás, estou fazendo o possível, de fato, nesse pouco mais de um ano e meio. Foram muitas obras, é impossível também já, a essa altura, citar todas. Reformamos, estamos reformando ao mesmo tempo, quatro postos de saúde e dois PSF, sendo que o da Sede a gente já entregou, e o da Zona Rural, lá de Monte Cruzeiro, está quase em ponto de ser inaugurado também. Uma obra difícil, uma obra emblemática, que teve recursos desviados pela gestão passada, com muita luta, com muita garra, usando recursos próprios do município, nós estamos conseguindo entregar à população. A reforma das escolas, todas as 22 escolas do município foram reformadas já na minha gestão. Os dois maiores sistemas de abastecimento de água da história de Aluísio Medrado estão aí na minha gestão, através da parceria com o governo do estado, que é o sistema que abastece lá, o serrote já está servindo à população, e o novo sistema que está sendo construído, beneficiando o Dendê, Sapucaia, Canabrava, Tabuleiro dos Crentes, Umbuzeiro, Baixa Grande, mais de 600 famílias diretamente beneficiadas com essa água. As cisternas que nós conseguimos também com o governo do estado, a reforma do estádio municipal, são inúmeras, incontáveis obras, uma nova rua que abrimos para poder dar acesso para um ginásio de esporte novo, que nós estamos trazendo também nos próximos dias, anunciado já pelo governo federal, uma briga, uma briga comprada pelo governador Jacques Wagner, pelo nosso futuro governador Rui Costa, então estamos trazendo aí também um ginásio de esporte novo para Aluísio Medrado, já são incontáveis as minhas obras, mas nada comparado ao que a Luísa Andrade fez por essa terra. Que obra que vai ser referência no estado da Bahia, porque só existem duas no estado relacionada à questão da meteorologia, ao centro meteorológico. Paulo comprou essa briga também, está com esse projeto, a gente está apoiando, espero que seja uma realidade dentro em breve, porque a gente tem o privilégio de estar na região referência, a gente está numa região que é um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica, do estado da Bahia, está aqui na nossa Serra da Ribóia, sendo que uma boa parte dela pertence ao município de Aluísio Medrado, então do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista dessa preocupação com o meio ambiente, Aluísio Medrado é uma cidade simbólica e por isso deve sediar esse centro de meteorologia, a gente busca isso também, porque tudo que traz progresso, tudo que traz obras, que traz benefícios, a gente tem que apoiar, a gente tem que correr atrás, eu espero que seja realidade logo, logo. Parabéns, Júnior Andrade, falando na Criativa Online mais uma vez, 52 anos de emancipação política e administrativa. é sempre bom poder falar das obras, sempre muito bom também poder contribuir, agradecer sobretudo, você fez isso hoje aqui, um abraço, obrigado. Obrigado a vocês da Criativa, eu tenho dito, eu tenho sempre falado onde eu chego, do papel importante, que esse veículo de comunicação tem feito, aqui na nossa região, e graças a Deus hoje, quando você joga lá no Google, quando você joga lá na internet, o nome de Aluísio Medrado, estão ficando para trás as páginas escuras, estão ficando para trás as páginas negras, e já se vê boas notícias, sempre a Criativa, levando um anunciamento de uma obra nova, levando uma notícia de alguma coisa, em benefício da nossa terra. Então, muito obrigado a vocês, parabéns, Aluísio Medrado, parabéns a esse povo, a essa terra querida, e tenho certeza que eu estarei aqui, até o final desse mandato, e mais outros, se o povo me conceder, para que a gente possa fazer tudo que a gente tem planejado com essa terra. Muito obrigado.